Então, eu criei esse canal Pra vocês que gostam de anime Sabia não? Você fala de um anime, você quer saber se tem filme, se tem série Não Um pouco da história do mangá Então sempre que nós for falando de um anime Nós vamos contar um pouco de tudo Que abrange o universo desse anime É, que merda hein Eu espero que vocês gostem Foi feito com muito amor, carinho e dedicação Mais ou menos Também não esqueçam Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber as notificações dos novos vídeos Voa cara, voa